E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Praia do Forte, Cabo Frio. Terra de águas cristalinas, não é? Só que hoje, 18 de março, olha como é que está aqui. Lotada de algas, olha a onda, bem preta, é um fenômeno, né? Está acontecendo aqui. Apesar do excesso de algas, a praia está lotada, está lotada. De acordo com o vendedor aqui, essa quantidade de algas daqui a um tempo vai sair, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Olhando assim, assusta, né? Nossa, formou aqui uma quantidade bem grossa de algas e a onda está bem preta. Eu estava com a minha esposa em outra praia aqui, de São Pedro. Ah, vamos dar um pulo lá na Praia do Forte, né? Dar um mergulho. E eu já vim na cabeça com aquele cenário, né? Água cristalina. Olha o fenômeno aqui, ó. Olha o fenômeno aqui, ó. Um vídeo curtinho aqui no canal. Nem pretendia gravar nada aqui, vim pra curtir o mar. Mas esse fenômeno aqui é o cúmulo de algas. Tem um pouco de odor. Mas aí no meio, ó, está azulzinho. Porém, até vir toda essa alga pra cá vai demorar um pouquinho. Então hoje não rola praia aqui, não. Sábado, 18 de março. É em torno de 11 e pouca da manhã. Estou sem o relógio aqui, mas não deu nem meio dia. Eu acho que até o final do dia, eu acho que não termina de acumular alga aqui, não. Falta muito ainda. Mas o pessoal vem. Ficar com a família. Sentar aí no guarda-sol. Alguns vem pegar o bronzeado. A galera que pode... Vai passear jet ski lá no meio, ó. Na água limpa. É isso aí, pessoal. Fenômenos da natureza. É isso aí, pessoal. É, pessoal. Ali no canto da Praia do Forte, se concentraram mais as algas. Ali está bem difícil. Mas aqui, ó. No meião aqui, ó. Dá pra tomar banho. Entendeu? Aqui no meio, aqui na parte central da Praia do Forte, ó. É a parte que se concentraram mais pessoas. Dá pra tomar banho de boa aqui. Pra lá, não. É hoje, né? 18 de março, sábado. De repente, no final do dia, já esteja melhor. É assim mesmo. Fenômeno. Entendeu? Limpa. surpris. Marcia. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.